O povo adquirido pelo sangue do Cordeiro, vivo e amado O povo renovado, restaurado, pelo amor por Deus preparado Este é o povo Feliz e lavado, este é o povo Salve, salve, povo lindo de Deus Finalmente chegamos Tivemos problemas técnicos E já quero aqui pedir a sua ajuda Para saber como é que está o som Se vocês me enxergam com facilidade De ver a dificuldade da minha pequenez Mas também se estão nos ouvindo bem Escutam-me bem Dá para a gente aí esse feedback Nos dizemos se nos escutam bem Como vocês estão Buenas tardes Estamos chegando Salve, salve, povo lindo de Deus Este é o dia que o Senhor nos fez Alegremos-nos e regozijemos-nos nele Com toda dificuldade estamos aqui Graças a Deus E quero daqui meu boa tarde Já dá para dar um salve aí meu querido Já dá para dar um salve Eu estou aqui Boa tarde Fim e forte aqui Fim e forte na promessa Boa tarde Boa tarde Você quer que eu fale em qual idioma com você No russo Fala para mim em mandarim 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 Eu lembro até De uma pregação De um pastor amigo meu Ele pregava em mandarim Obviamente Pelo local que ele morava Ele falava Quem tem discernimento de língua Entendeu o quanto é forte isso Entendeu o quanto é forte isso Você sabe que tem uma criança Uma amiga nossa Acho que tem quatro anos Já fala inglês Fluentemente Desde um ano e meio Ela mora nos Estados Unidos Aí não tem jeito Lá as crianças é tudo inteligente demais Mas só o burrito também Que não fala português não Mas só o burrito também Que não fala muito português não O querubim E aí Como é que está as coisas O inimigo está frioso O querubim Hoje o inimigo agiu Hoje eu não queria Adoração de oradores No ar de jeito nenhum E eu quero testificar aqui Que hoje Viu uma bênção Que a Julinha A Julinha está aqui No estúdio com a gente Está por aí Está por aí Está por aqui Com a gente aqui E testificar Os nossos amigos e irmãos Os nossos inscritos Que estão assistindo O que eu mais temia Graças a Deus Não aconteceu Ela não parece com o André Livramento para a criança A criança já vai Já tem uma dádiva dessa Não tem nenhuma semelhança Nem 10% irmão Nem 10% Vamos inclusive Fazer um culto de ação de graça Já por esse livramento Já né Para essa sorte Rapaz olha Eu estou aqui Mortinho de cansado Que ela me deu um baile Bonito Querubim Bonito Porque a Julinha vai se preparando Quando a vossa hora chegar Varão Que Deus vai mandar Um menino Vai mandar logo 3 Um menino E duas meninas Um gêmeo Para tu Que isso Esse é o teu sonho De ter gêmeo Olha só Estou pegando aqui Estou levantando a asa E pegando essa Essa trovezia aqui É Meu querubim Olha A Kelly está com dor de dentro Bota ela na cena aí Bota ela na cena aí Bota ela aí Bota ela aí Vai lá Vai lá Olha aí Que coisa linda aí Fala Boa tarde Fala Boa tarde Para o pessoal Boa tarde Silenciou agora Brincadeira Fala Oi Está comendo Começou o André Tomar as coisas Da neném Tchau Manda um beijo Manda um beijo Para a câmera Coisa linda Boa tarde Boa tarde Pronto É pronto Vai com a tia Elis Isso Está o biscoito O André já tomou O biscoito da criança Aqui embaixo da câmera Eu falo mesmo Já ia mandar o biscoito Para dentro Rápida Rápida Vem essa pura De margem Muito bom Eu estou exausto Dois de coluna Quando virão os outros três Os três? É Eu profetizo na sua vida Mais três Amém Crescer e multiplicar E está bom Essa aí é a sua chamada Tem que cumprir Tem que cumprir Mas é isso A sua chamada É ter uma cidade Só de filhos teus André Olha aí Vai ser bom Agora os próximos Vão ser Três meninos Menino homem Como diz o Bruto O Chuco Três meninos homem Que é para cuidar Dessa menina aí Tânia Mara Boa tarde Hélio Santos Fernanda Endres Mônica Fernanda Tudo bem Ieda da Costa Ana Cristina Costa Emanuele Bergamatti Marco Antônio Fernanda Andres Ana Cristina Costa Ah você tentou decifrar De Emanuele Bergamatti É isso? E é Bergamatti E é Bergamatti Será que é italiano? Pregador Cassimiro Antônia Rodrigues Pôme La Daiane O povo está com a gente Joana Gomes Cíntia Fonseca Mas que Mas que A Kelly O Hélio O Hélio e Ana Paula Queriam levar De oito embora Quando estiveram aqui Olha que coisa terrível Aí não dá né Vamos para o tema Vamos para o tema Vamos para o tema Vamos Vamos Pamela Daiane Antônia Leá Dani Coelho Shalom Boa tarde Eita Mostra o tema Para eles aí Mostra o tema Para eles aí Olha o querubim Rapaz Você está brabo Hoje em querubim Beber vinho em casa É ou não é pecado É querubim Será que é pecadinho? Na qual Está lá Está lá Está lá Quando mostra a tela É lá Beber vinho em casa Está aí o que você queria E você? Nós queremos saber A sua opinião Vai deixando a sua opinião Vamos ler os comentários Deixa no chat E eu vou começar Com a famosa pergunta Então não é pecado Deixa a sua opinião Minha opinião Enquanto os nossos inscritos Já vão falando a opinião deles Rapaz Mas ainda não contei De tanta coisa Tanta coisa Porque assim É uma Como é que eu vou dizer Uma diretriz Para a minha vida Algo que eu tomo Para a minha vida 1 Coríntios 10, 31 Portanto Comais Ou bebais Ou fazer qualquer outra coisa Começa com O básico Comer e beber Para a existência Por isso que eu comendei Bastante Que é para viver Bastante tempo E até do básico Para a existência Ou qualquer outra coisa E aí Todas as coisas Fazer tudo Para a glória de Deus E aí Cai numa questão Que muitos nós Deixamos de viver Na minha opinião Porque a gente Quando a gente Procura viver Uma vida em santidade Em rentidão Diante de Deus E também Diante dos homens Não só Com as nossas Palavras Mas também Com o nosso comportamento Nós tomamos Uma Uma posição De Rendição De morrer Para desejos A nossa carne E tudo mais E agora vivemos Para o propósito Eterno De Deus E aí Quando a gente Toma uma posição Às vezes A gente acaba escutando De muitas pessoas De se De se deixar De fazer certas coisas De realizar certas vontades De saciar com algumas questões Por exemplo A bebida Sexo fora do casamento Entre outras coisas A tatuagem Que são temas polêmicos A gente acaba Sendo taxado De Armo espiritual De De rígido Como a pessoa Costuma dizer Isso é a palavra Que do bem Santarrão Mas não é Essa definição Que eu queria Mas é um É um Estilo de vida Que é mudado Quando nós Encontramos A Jesus E decidimos Segui-lo Aquele que quiser Vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me E aí tem a ver Com antes de fazer O propósito Viver o propósito Para o qual foi criado Que eu entendo Que é tomar a sua cruz É negar a si mesmo Portanto Quem quiser vir após mim Negue-se a si mesmo É negar desejos Vontades Isso E nós Acabamos vivendo Um tempo Muito É egoísta A gente falou Até sobre Esse ano passado Em que nós Queremos nos faciar Nos bastar E realizar Nossos desejos De uma maneira Que talvez Nunca antes Experimentamos E é por isso Que talvez Nós vemos Cristãos Homens Mulheres Marcando a nossa geração Como vimos no passado Porque nós decidimos Viver para nós mesmos Então é Por mais complexo Que seja Existem pessoas E querubim Um copinho Que não seja vinho Ou de vinho Ou de cerveja Dizem que é para remédio Também Não é querubim Tem vários Tem vários contextos Em casa Sem ninguém ver Pode querubim Aí entra Quando eu vim para cá Estava voando E pensando no assunto Batendo um azar Voando no caminho Indo para cá No caminho Aí eu pensei Numa história Que eu Que eu vivenciei Porque tinha uma irmãzinha De uma igreja Próxima à minha casa Que ela era muito Tudo era pecado Até o rock era pecado Era aquela coisa Tudo assim E um belíssimo dia Minha família e eu Os querubins mais velhos Da minha família E eu Estavam molhando a asa Na praia Quem estava de biquininho Na praia Chuta 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 Se acertar Você paga um japonês Para mim Não sei A irmã Estava lá A que falava Que não podia isso Não podia aquilo E tal E ela mesma estava E o argumento Da irmã Foi o seguinte Aqui ninguém Me conhece Então eu não estou Escanalizando Então está tranquilo Então está tranquilo Foi o argumento Da irmã Que a irmã Falou Para a pessoa Da família Do querubim Que a Indagou Que fala Indagar Quem indaga Quem indagou Ou indaga Ela falou Não Aqui não tem problema Estamos longe Da nossa região Não vai causar Escândalo Para a nossa igreja Para o evangelho Ou seja Outros homens Que estão ali Poderiam cobiçar Ela tranquilamente Mas Lá Se fosse uma praia Perto da casa dela Ela estaria Provavelmente calçadinhos E edredom Pegando sol Na praia Ou seja São pessoas Que também Usam esses Esses tipos De assunto Para trazer Uma falsa Santificação Para mim Uma falsa Santificação Se você Se você É um homem Mulher de Deus E você tem Um certo Posicionamento Se você está Numa igreja Que não permite Você usar Biquíni na praia Ou diz Que não permite Você tomar Um vinho Dentro de casa Sozinho E você faz Você está errando Está pecando Você está indo Contra O estatuto Da sua igreja Uma ordenança A liderança A doutrina Da igreja Isso aí também É a desobediência Ou se você Acredita que Não é Se você é contra Vai para um lugar Onde você Não vai te forçar A você ter que Vintir A você desobedecer A fazer aquilo Que você acredita Exatamente Eu particularmente Que é urubim Não vejo O problema Alguém botou ali Um comentário Assim Pecado não é Mas pode virar vício É É aí que mora o perigo É exatamente Isso aí que eu penso Porque Quando o Paulo Ele fala Que tudo nos é lícito Mas nem tudo Nos convém Aquilo ali Ele não está dizendo Como algo No sentido Ditatorial Presta atenção Que é isso aqui Porque De lá para cá O que veio São 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 doutrinas humanas Porque é muito relativo Eu vou falar Que não pode Tomar um Copo de vinho É a mesma história Da maconha E o cigarro Ninguém hoje Vê o cigarro Como uma droga E ele mata Mais do que a maconha Mas ele não é proibido Ele é vendido Em qualquer lugar Então perante a lei humana O errado é quem Fuma a maconha Para mim Ambos são Está errado Deniga o corpo Arrebenta o ser humano Ali Mas existe essa diferença Né A mesma coisa A igreja trata muito isso Aí tem a igreja Que fala lá Pessoas No caso Não tem problema Tomando um copo de vinho Aqui em casa Isso não é pecado Mas se for uma cerveja Eu já estou pecando Qual a diferença De um líquido para o outro Deve ter no capítulo deles Lá Até a questão do álcool Se eu não me engano Não tenho certeza Não sou Conhecedor Nem admirador Para mim é fácil Porque eu já não vou Não consigo Também não Também não Então para mim Se torna fácil Mas parece que o vinho Tem ainda um teor maior Mas não é o caso Tem um comentário Ainda na Cristina Tem igrejas que a Santa Ceia Com vinho Me converti nela Hoje congrega em outra Denominação Está vendo? Super Normale Vamos dizer assim Eu mesmo Também não gosto Também não Que a preocupação Do cristão Tem a ver Com o testemunho Então assim A nossa preocupação Deve ser realmente Em Tomar cuidado Com o nosso testemunho Porque as pessoas Precisam nos ver Realmente como referencial A Antônia botou um comentário Falando que a mãe Tem uma maior cola Então ela bobina Toda bebida com álcool Esse é o meu motivo Em particular também Por isso a bobina É até chato O que eu falo Às vezes eu não gosto Nem de citar Um visitante Se deparou Na igreja de quem visitou Esse colega levou Todo mundo bebendo Ele constrangido Desde o início Mas não sabia Até aquele momento Que o colega Tinha problema Com Com alcoolígio Aí o colega chegou Tô indo embora Fulano Porque Eu tenho problema Com alcoolígio Eu não tô aguentando Se eu ficar aqui Eu vou cair Então Olha E constrangedor Pra ele Uma pessoa Que ele convidou Pra estar Num ambiente cristão Sendo tentado Num ambiente cristão Assim Eu acho que Realmente Policiar Todo o nosso comportamento Se realmente Louva A Deus Se realmente Honra a Deus Do que nós precisamos Certa vez Alguém me disse Mas eu Uma jovem Quando eu trabalhava Com jovens Ele falou que Mas eu vou parar De viver Só porque Eu fazendo Uma tatuagem Vai Escandalizar O irmão Eu não tô falando Sobre ser a favor Ou ser contra Tô falando sobre Me abismou Me assustou O fato De ela Olhar Para uma tatuagem E ver Algo Básico Para a existência Algo necessário Para a existência Dela Eu vou deixar De viver Então Como se fosse Deixar de viver Porque não está Fazendo Porque não conseguiu Fazer a tatuagem Porque iria Deixar de fazer Ou porque Abrir mão De fazer Uma tatuagem Então assim Será que nós Realmente Precisamos Dessas coisas Quando For Necessário Deixar de fazer Algo Para não Escandalizar O irmão Principalmente Uma situação Como essa Que eu acabei De citar Com o irmão Uma pessoa Com problemas De alcoolismo Então assim Será que Precisamos Disso Realmente Para viver Então assim Me assustou Essa situação De ver Que ela Precisava Para existir De se atuar E não é verdade Não é necessário Então assim Seja que for Que nós fomos fazer Tomar uma decisão A gente sabe Que a gente não toma Mais decisão nenhuma Só para a gente Como tem aquela frase Talvez você seja A única Bíblia Que alguém lerá Durante toda a sua vida Talvez alguém Vai ter o acesso A uma Bíblia Somente através De você E talvez O que para você Não é condenável Talvez Não te O que caracteriza O pecado Tudo aquilo Que te Te dá vergonha De Deus Você fala algo Você faz algo Você assimila algo Você guarda algo Para você E aquilo Você sente A ferida Que dá No Espírito Santo Dentro de você Já se caracteriza Um pecado Mas talvez Vai dar para o próximo Vai dar para quem Está ao teu redor Talvez um colega De trabalho Que nem fala contigo Mas ele Mas a gente observa Todo dia Em algum momento Ele vai estar aí E observando você E vai falar bem Ou mal de você O meu caso Quanto a Eu gostava André Quando eu era adolescente Sempre tive muita vontade De botar aquele alargador O brincozinho Pequenininho O alargador Que era a fama E se atrapalhar Para voar Atrapalhar para voar Na orelhinha do Dumbo Então Que era a fama De molecada Que jogava bola Usava muito Galera gostava Um pouco de skate Batia essas paradas Assim Tantinha No meu caso Na roça Era carrinho de rolimã Desceu o morro Era o nosso skate Na roça Carrinho de rolimã Mas se tinha Se tinha isso Então aquela coisa De adolescente Meus amigos estão Faz parte Do período ali De você ir pela moda Ser levado Pela opinião Dos outros E queria Aí o pastor Da minha igreja Chegou e conversou Comigo Pô cara Você é referência Na igreja Você é músico Na igreja Imagina Você tem o poder De arrastar pessoas Para perto de Deus Ou de afastar pessoas De Ele E aquilo Eu entendi Para caramba Eu falei Então nunca coloquei Nunca coloquei Nem aquele brinco De pressão E todos os outros Que eu vi Que colocaram Naquele período Todos os meus amigos Do período Que colocaram É Por querer acompanhar Uma moda Que até então Não tinha nada a ver Lá de fora Hoje eles estão lá Definitivamente Eles decidiram ir Eu me lembro De um período De querer Botar brinco É Mas passou Foi um período Eu falei assim Meu pai pastor Na época tradicional Narrozão Eu vou botar Esse brinco Só para perder Essa orelha Vou deixar Essa orelha No lugar inteiro Sem furo É melhor ter A orelha Sem furo Que sem Não ter A orelha Nem furo Tem um comentário Do Fábio E depois que citou O nome De quem nós Brincamos Foi cancelado O som Tá pesado Tá pesado Mas de fato É isso Eu particularmente Nunca bebi Nada Dentro de casa Eu falo de casa Em lugar nenhum Não tem Eu sei O quanto É maléfico Isso O quanto Isso pode Destruir A família Particularmente Eu sei Muito bem Na família Então E aquilo Seja lá Seja lá O que for Igual já falamos Algumas vezes Aqui de música De tocar na noite E eu particularmente Eu sei Que eu não aguentaria Era questão De pouquíssimos Meses ali Para estar enfiado De vez no mundo Mas eu sei E tenho certeza Que tem gente Que tem um propósito Para estar lá Isso eu tenho certeza Absoluta Que alguém tem que ir Alguém tem que ser o Paulo De se fazer de maluco E ir para estar no meio De maluco Mas não é a verdade? Não tem como A gente estar dentro De um quadrado Dentro da nossa igreja E o músico Estar lá do outro lado Da cidade Sentir vontade De ir lá Na nossa igreja Se ele nem conhece Se ele não sabe Quem soube os nós Se ele não sabe Quem vai falar de Jesus Para ele Assim como no meio Da música E em qualquer outro Tipo de ambiente Eu acredito Que tenha pessoas Que nascem com esse chamado De estar ali E eu não sou essa pessoa E tenho certeza disso Acho que você buscar Saber quem você é Em Cristo É saber Conhecer Tuas limitações Conhecer As tuas As tuas As tuas qualidades Os teus defeitos Tudo aquilo Que pode te levar Para perto Ou para te afastar Isso aí está Desde um vinhozinho Ao simplesmente Pegar um violão E tocar no meio De seus amigos Uma música secular Tudo isso Ele ou vai te levar Para perto Ou vai te tirar E você ainda vai arrastar Um bocado de gente Com você Que agora Tem a moda do evangelho Nada a ver Nada a ver Tomar um negocinho Nada a ver Comer outro negocinho Fumar outro negocinho Tudo nada a ver Tudo é a graça Toma que de graça Quando falo nada a ver Já acende o alerta Já acende o alerta Já falou a palavra Falou nada a ver Falou nada a ver Alarme Porque normalmente Tem tudo a ver Sempre tem Sempre tem Tudo a ver Usou o argumento Eu acho que o argumento Mais baixo da pessoa É falar isso Nada a ver Quando ela falou Nada a ver Nem ela acredita Ela mesmo já não tem O argumento Olha o que está na tela Já vamos começar Eita marão Então vem aí 7h36 Quiz Adoração Adoradores 18h48 Negócio bom aqui Vambora Já joga aí Põe na tela Primeira Hoje a tela É com você mesmo É Então vai Eu quero saber Quem é esse personagem Tá certo Quem sou eu As dicas Sou o Jebuzeu Ou seja Eu sou um estrangeiro Davide Ficou um altar Ao senhor Em minha eira Ofereci minha eira Boas, cangas, tábuas De debulhar Para lenha Como oferta Ao senhor Já que pediu Ele Ele ofertou ali Essa frase Quem sou eu A Quem sou eu Araruna Araruna É falar Mistura de Araduama Com Araruna É misturar tudo aí Já Pessoal tá vindo tudo na letra C Eu acho que estão errando Vai se preparando aí Porque Tá sinistro hoje Tá sinistro Vai ser duro de novo Na de cá agora de novo Na de cá agora de novo Aqui ó Te prepara que o curo vai cantar Vamos embora Oi Zazirista Então já vamos lançar a primeira na tela Resposta na tela É deles Resposta na tela já Já tá na tela aí Resposta Araruna Quem disse Quem respondeu A C Araruna Tá correto A maioria 1x0 pra eles André Você falou que já tá difícil E já tá 1x0 pra eles né Quem acertou Vamos lá Simone Ribeiro Elio Santos Alain Fernandes Alain meu querido Boa tarde Emanuela Bergamac É Esquecer Hugo E Eda Costa Próxima pergunta na tela Vamos embora Já tá aí Já tá contigo aí Quem sou eu hein Quem sou eu Dei ânimo A Paulo Nunca me envergonhei De suas algenas Tendo chegado a Roma Logo procurei Até o encontrar Quem sou eu Fígelo É a opção A Opção B Dionísio Opção C Silas Malapai Opção D Hã? Não Só comentei Malapai Onesívoro Opção E Trófimo Opção F Erasto E achei que tinha saído o som de novo Onesívoro Rapaz Essa mãe tava com a raiva desse indivíduo Com força Tá aí Um dos três gêmeos teu E vai ser menina Onesívoro Depois a gente vai ter um pessoal aí De nome pra tua filha Mas o teu filho pode ser Fígelo Ionesívoro Se for gêmeo né Exatamente Ou Dionísio Ionísio O que eu não vim Travou meu chat O que eu não estou respondendo Ó o pessoal tá vendo tudo aqui Deixa eu ver Tá vendo nada O que eu não vim Respondendo aqui ó Travou meu chat Ó Primeira resposta Antônia Leia Silas Silas Vamos ver mais alguém Mais alguém Elisângela Dias B Dionísio Pessoal tá meio na dúvida Alain Fernandes C Silas Hugo B Dionísio Ana Paula Roma de Almeida Cíntia Fonseca Ana Paula Roma de Almeida B Simona Ribeiro Hélio Santos B Simona Ribeiro D Ok aqui ó Aqui ó Nessa daqui ó A maioria na C Nessa daqui ó A maioria na B agora Nessa daqui agora Aqui ó Resposta pela tela Que no mim É um a um hein Um a um Onesíforo Conceito o Senhor Misericórdia Porque muitas vezes Me deu ânimo E nunca sei vergonha Das minhas algemas E antes tendo ele Chegado a Roma Me procurou solicitamente Até me encontrar Que é isso hein Molezinha Esse foi o Onesíforo Parabéns É nossa É nossa Terceira na tela hein Após profecia de Ágabo A caminho de Jerusalém Hospedei Paulo E seus discípulos gentios Sou natural de Chipre E um dos primeiros discípulos Letra A Quem foi? Erasto Letra B Silas Letra C Minasão Letra D Carpo Letra E Barnabé Letra F Pedro Quem sou? Quem sou? Quem sou? Dois a um pra gente Dois a um fácil Quando eles somem dos comentários Quando eles sabem André É engraçado que vai uma chuva de comentário Dá tempo aqui de comer um risoto de camarão agora E esperar a gente responder Acertou foi só a Simone Ribeiro Pregador Casimiro E Cíndia Fonseca É a Simone É a Simone que acertou essa aí Ninguém vem falar nada hein Agora A resposta agora é do Hugo F Pedro Dani Coelho Dani Coelho Barnabé Ixi Estou na dúvida ainda hein Alan Fernandes E E Barnabé Antônia Leia Barnabé Ana Cristina Costa Silas Hélio Santos E Barnabé Cleodine Almeida E Barnabé Ana Paula Roma E Resposta na tela Resposta na tela Resposta na tela Menazão Menazão né Menazão Alguns discípulos se dariam acompanhados E nos levaram a casa de Menazão Onde devíamos ficar Ele era natural de Chipre E um dos primeiros discípulos Molezinha hein Dois a um pra gente Eu sabia que Essa aí foi pegadinha Podem marcar pra gente Podem marcar pra gente aí Dois a um Dois a um pra gente Número quatro Sou grego Ana Paula A Juliana tá aqui comigo Viu Ana Paula Tá fazendo uma bagunça aqui no estúdio Ana Paula é daqui do Rio É da igreja Conhece você É a esposa do Hélio Ah sim Então vai lá Quatro Sou grego Lembro do Areópago E ao assistir A eloquente pregação de Paulo No Areópago Fui um dos primeiros A se converter E me tornar um discípulo de Paulo Letra A Erasto B Carpo C Tércio D Dionísio E Aristarco F Tófimo Quem sou eu Tá boa essa hein Mais um ponto pra gente Vai ser três a um pra gente Tranquilo hein Vai ser três a um pra gente tranquilo hein Sou grego Membro do Areópago E ao assistir a eloquente pregação de Paulo No Areópago Fui um dos primeiros A me converter E me tornar um discípulo de Paulo Sei não Pregador C Técio Falou que não sabe Não chutou nem nada Tá difícil Tá difícil Muito bom Eu cansado de apanhar De lutar de sofrer Acabou Eu cheguei o pé aqui Quem nos viu passar na prova E não nos ajudou Quando nos vê ganhando quiz Vai se arrepender É isso aí Isso aqui é palavra É que é profeta Eu fazia o quiz Olha Olha aí Olha aí Peguei seu lá Vai chutar a letra F A Antônia Leia Rodrigues Alain letra C Alain tem certeza das coisas Alain letra C Você não chute mais uma vez Vamos jogar a ponta Já tá na tela Dionísio Atos 17 e 34 Alguns homens juntaram-se a ele E creram Entre eles estava Dionísio Membro do Areópago E eu apaguei a continuação aí Porque pode ser uma questão de próxima Pode ser uma próxima questão nossa Exatamente Vamos na próxima então Próxima pergunta Quinta pergunta 3 a 1 3 a 1 pra gente Papo de Vult Sou judia Filha de Herodes Exatamente Esposa de um governador da província da Judéia Quem sou eu? Olha o nome da esposa É A Uda B Triperna C Febe D Drusiland E Salomé F Herodias Quem? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Misericórdia Isso é porque o Marco Antônio faltou Enquanto isso Vamos aos comerciais aqui Adolas Podcast Toda terça-feira Eita Você não pode perder Exatamente Nossa Essa aí tá O João Marcelo Tá falando aqui pra gente A Dani perguntou se podia colar E o João? Fernanda letra D Simone letra D Dani Coelho letra F Vindo aí Pregador Cacimiro letra F Elisângela letra F Temos a maioria aí de letra F até o momento hein André? Vamos ver quem vai vir Três letra F Dois letra D Cleodini letra D também Departado entre letra D E a letra F L dos Santos L dos Santos empatou É É Desempatou igual a de bichão Não é A bola Chute Acho que ela queria falar chute né Resposta na tela então André Resposta na tela 424 Mais um pontinho pra gente Vários dias depois Dois Félix veio com o Drusilla Eu ia dar Eu esqueci Durante a pergunta Quando passasse um certo tempo Eu ia dar a dica E depois o governador era o Félix Tá fácil demais bater neles André 4x1 pra gente Hoje vai ser 5x1 de novo Já Nossa Sexta na tela Segunda vitória seguida Que não tem Não funcionava Na casa de quem o Paulo esqueceu sua capa Livros e especialmente seus pergaminhos É O Lucas escreveu isso né Inclusive no texto Especialmente né Letra A Ou principalmente em algumas versões A Erasto B Sopatro C Crispo D Quique Tíquico Letra E Aristarco Quase que eu falei Tiquinho Soares Eu ia pensar a mesma coisa F Carpo Botafoguês Tiquinho Soares Tiquinho Soares Té travou do Tiquinho Soares Tíquico Tíquico Eita Erasto A B Só Quatro Quatro a dois C Quatro a dois Vocês não fizeram duas contas Dois não tem jeito Quatro a dois Só teve 5 questões Agora vai ser 5x1 pra gente D Tíquico A não ser que eles estejam profetizando Que essa agora eles vão acertar Só se for isso Mas infelizmente Aristarco F Carpo Letra B O Hugo vem com certeza S é mel B Que isso aí Vem com força Cíntia Fonseca Letra O João teve o Gabriel Semana passada Letra B Antônia letra A Hugo S é mel Essa é fácil B Elisângela letra F Semana passada Gabriel também veio assim Bem dividido Jogou todo mundo por alto Vou para o Espetinho Afogado E roda Teodine letra F O pessoal tá dividido ali Com alguns letra A B letra F Mônica Fernandes letra F também Pois é Elisângela Nomes lindos Dica aí pra quem tiver Presta a ser papai ou mamãe Excelentes nomes para homens aí Mais alguém aí Mais alguém Queremos mais A maioria no F Resposta na tela É acertaram Resposta na tela Carpo Segundo Timóteo 413 Quando vier Traga a capa Que deixei Na casa de Carpo Entrou de Em meus livros Especialmente Os pergaminhos Os pergaminhos Os pergaminhos Em homens versões Principalmente Tinha valor Eu quero bem É isso Vitória Mais uma semana Foi profetizado pelo Hélio Fácil Ó Quem acertou aqui Essa questão Alain Fernandes Foi como o Hélio disse Hélio Profetizou Hélio Mônica Fernandes Claudine Elisângela Dias Foram os que acertaram Essa questão aí Venceram E hoje Eu tô emocionado Carabim A Júlia trouxe sorte Pra gente A Júlia é pequente Júlia é pequente Trouxe sorte pra gente Olha Não me lembro de termos ganhado Dois Duas semanas seguidas Então a vitória é nós Vamos festejar Vamos celebrar Vamos ver tudo Desde a última vez Que eles ganharam Que a gente não perde Isso é só um dado oficial Tá bom O campeonato brasileiro É cheio desses dados Chegaram assim Vamos dar um salve Não Mônica Fernandes 4x3 4x3 não Mônica É 4x2 Só tem 6 Já aumentou mais um ainda É isso aí O André tá bem específico Vamos estudar mais É isso aí Estuda até árvore genealógica Lá em números Estuda que vai vir É importante Você vai ter que saber Até o nome dos primos De quem tá na Bíblia De quem não apareceu Vocês vão ter que saber Se vira Agora o negócio vai ficar Estreito mesmo Vamos partir Vamos mandar um alô Para o rapaziada Vamos dar um salve Para o Alan Fernandes Ana Cristina Costa Dani Coelho Ieda da Costa João Marcelo Ana Paula Roma de Almeida Isso Ana Cristina Fernanda Andres Ieda também tá aí Simone Ribeiro Olha aí Pregador Cacimiro Ana Cristina Cleodina Almeida Jão Marcelo Dani Coelho Antônia Leia Rodrigues Elisângela Dias Hugo É Agora eu falei Repetir aqui Alan Fernandes Lúcia Marques Vai no espetinho Leva eu Leva tudo Leva André Barrigul Não dá mole com esse negócio aí não Cíntia Fonseca Tá com a gente também aí Cíntia Fonseca Marco Antônio Tava no outro link Mas a gente tá trabalhando Essa hora ele já tá agarrado Ele já tá só ouvindo lá Que tá agarrado Robson Carvalho Muito bom Mais uma quarta abençoada Com vocês aí Foi mais um dia Mano serve Brasil Não sei se foi bom pra vocês Porque nós ganhamos Né não André Pra gente foi ótimo Vão se acostumando Que hoje tá sinistro Né Que toda semana agora Vai ser uma mapada diferente Tá lá fora Vão André dar um beijo aqui Pro pessoal Pra ela fala Gente Um beijo pra vocês Muito obrigado pela companhia Foi um prazer no alvo imenso Estar com vocês Principalmente e sobretudo Foi um prazer ganhar de vocês Mais uma vez Ganhar mais uma semana Eu não lembro a última vez Que eu perdi Se prepara Estou coçando minha sobrancelha Com um certo não de soberba Será que eu tô pegando Apesar nessas perguntas É muito específico É daí pra cima É daí pra cima Tava pegando leve Não Tava pegando leve não Era difícil Era difícil Gente Obrigado Até quarta-feira que vem Desculpa o atraso Hoje tivemos vários programas Por isso Não teremos E deu ruim Mas ficou pra semana que vem Obrigado pela sua companhia Pessoal e audiência Um beijo Não esquece De deixar o seu like Compartilhar Obrigado O povo adquirido Pelo sangue do Cordeiro Vivo e amado O povo renovado Restaurado Pelo amor Por Deus preparado Este é o povo